O governo pode intervir de várias maneiras. Uma delas é criando uma ação integrada do governo federal, estados e municípios para combater a violência contra a mulher, prevenir a violência contra a mulher. Uma outra ação que o governo pode fazer é o combate ao feminicídio. No caso da violência doméstica, mais de 220 mil casos de violência doméstica, 70% disso envolvendo crianças e adolescentes. O governo pode ampliar, qualificar a rede de proteção das mulheres, inclusive criando estes centros de referência nos políticos, onde não é possível prover o atendimento e o acolhimento. Ajudar na parte de inclusão produtiva das mulheres para que elas tenham autonomia e liberdade. Uma boa parte delas são agredidas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, por depender do seu agressor para poder sobreviver e criar os seus filhos. Temos o compromisso do nosso programa de viabilizar a inspeção das mulheres no processo produtivo, no mercado de trabalho, com creches de tempo integral, escolas de tempo integral para que possam deixar seus filhos, acesso ao crédito, ao microcrédito, assistência técnica para abrir em seus negócios. E as mulheres são empreendedoras, não têm oportunidade além de investir em uma saúde de qualidade. Música